Bem, vem comigo, né? Voltamos aqui. E eu tinha deixado na aula passada essa pequena atividade pra gente poder fazer agora, né? Ainda dentro do trabalho de critério de divisibilidade. Então, deixa eu só colocar aqui a barra pra ficar fixa, que eu fico precisando todo tempo da borrachinha. Vamos lá. Ó, aqui está ele, tá? Eu vou colocar aqui um pouquinho menor a letra, que é pra tentar deixar a questão aqui aparecendo, né? Então, beleza. Eu acho que ela está toda aqui. Vamos lá, vamos pra ela. Sem mistério, sem delongas. Olha só. Um apicultor possui, em estoque, 252 potes de mel. Olha que legal, hein? 252 potes de mel. Impressionante. E deseja armazená-los em caixas, né? Todas do mesmo modelo. A gente fica se perguntando, o que tem a ver com isso, né, meu irmão? Pelo amor de Deus, te vira aí com tudo. Mas vamos ajudar o cara, né? O cara está aí, é um apicultor, coitado. Considerando que ele quer encaixotar os potes de maneira que não fiquem potes de mel sem ser armazenados. Não tem sobra, né? A gente definiu isso, né? Não pode, não pode ficar pote, né? Sem sobra. Quando uma divisão é sem sobra, ela é exata, né? Então, é divisível, né? E não sobra, é correto afirmar aqui, né? Não sobra em lugares vazios. Então, é uma divisão que vai dar certinho, tá? Qual caixa dessa que vai atender as necessidades desse apicultor? Então, primeiro, qual é o número que divide 252? Se você for ver, né? Em resumo, a questão está nos perguntando qual o número que divide 252. Mas não é qualquer número, né? Entre esses das caixas disponíveis. Na letra A, nós temos uma caixa que tem quantos espaços, né? 3 vezes 2 dá 6. Se você contar, tem 6 espaços aqui. Aqui tem quantos espaços? 1, 2, 3. 1, 2, 3, 4. Aqui tem 12 espaços, né? Quantos espaços tem aqui? Aqui vai ter 1, 2, 3, 4. Aqui tem 8 espaços, né? Aqui vai ter quantos? 1, 2, 3, 4, 5 e 10 espaços, né? Então, qual é a caixa que vai servir, né? A gente tem que dizer aqui, de acordo com a letra A, o que é correto. Somente a caixa A, somente a caixa C e tudo mais. Primeiro, o número 252 é múltiplo do 6? Essa é a primeira pergunta que eu faço. Quando que o número é múltiplo do 6? O número é múltiplo do 6 quando ele é múltiplo do 2 e múltiplo do 3, tá bom? Beleza? Quando que é múltiplo do 2? É quando ele é par. O 252 é par, tá servindo aqui. Quanto que ele é múltiplo do 3? Quando a soma dos algarismos resulta num múltiplo. Vamos somar 2 mais 5 mais 2. Isso vai ser igual a 7 mais 2 é 9. 9 é múltiplo de 3, então é. Então, a letra A, ela me atende a essas necessidades. É positivo, é verdadeiro, tá bom? Então, eu vou botar aqui um V de verdade, né? Para a letra A. Vou logo escrever. Vamos ver o que diz a letra A aqui, ó. Das alternativas. Somente a caixa A atende. Eu não sei, que eu ainda não vi as outras, né? Depois eu vou ver isso aí. Aí, ó. Somente a caixa C. Essa daqui já tá mentindo, né? Eu já risco pra eu não marcar errado. As caixas A e C atendem. As caixas B e C atendem. Eu não sei também, né? As caixas... Somente a caixa B. Não, se a A atende, né? Então, a letra A aqui já tá fora. Então, bora ver, né? O que a gente pode fazer aqui agora. Eu vou analisar o item B das caixas, beleza? Eu vou analisar o item B das caixas. Será que esse número é múltiplo do 8? Será que ele é múltiplo do 8? Eu não sei. Vamos averiguar. Se ele, de fato, é múltiplo do 8. Quando que o número é divisível por 8 é múltiplo do 8? Quando o final, ó. O 52 é múltiplo. Será que eu consigo, hein? 52, ó. Você pensa. 5 vezes 8 é 40. 6 vezes 8 é 48. 7 vezes 8, a gente vai ter 56. Então, ele não é. Esse número aqui não tem ninguém que a gente chega aqui a colocar pra dar certo, né? Se a gente tentar o 6 vezes 8, a gente vai ter 48. Mas se a gente tentar o 7 vezes 8, a gente vai ter 56. Então, não é. Ó. A letra B, ela é falsa, tá? Que eu vou colocar de vermelho isso. Então, a letra B, ela é falsa e ânimo total. Sai daí. Sua louca, né? Tudo que diz de letra B ali, eu vou eliminar, né? Olha aqui, ó. As caixas B e C atendem. Mentira. Tá mentindo. A letra D não atende. Deixa de ser pilantra. Tudo bem? Então, agora eu tenho só aqui essas duas alternativas. Eu não vou nem dialogar sobre a letra D porque nenhuma alternativa vai falar dela. Também não vou ser otário, né? De verificar. A gente já sabe que não é, né? O 10 é só quem termina em zero. É múltiplo dele. É divisível dele. Então, vamos na letra C agora, por último, tá? Pra gente matar. Eu vou fazer ela bem aqui, ó. Nesse espaço. Vou pegar uma corzinha aqui bem legal, um roxinho. Vou fazer aqui a letra C. Será que esse número é múltiplo do 12? Professor, tem critério de divisibilidade para o 12? Sempre tem. Mas aqui você não precisa ser muito esperto, né? Pra você verificar se é. Porque você pode aqui, ó, fugir dessa questão de estar buscando critério e fazer a divisão pra ver se vai dar certo. Às vezes a gente fica muito preso e quer fazer uma conta de um jeito difícil. Mas se existe um jeito fácil, vamos fazer do jeito fácil. Então, olha só. 25 para dividir por 12 dá 2. 2 vezes 12 dá 24. Olha só. 1 abaixo o 2. 12 dividido por 2 é 1. 1 vezes 12 é 12. Ei, olha aí, ó. Deu o resto zero. Então, a letra C serve. Letra C, minha amiga, você é verdadeira. Você é verdade. Então, quando a letra A diz que somente a caixa A atende, ela é mentirosa. É bandidinha, né? Portanto, ficamos com a letra C de sexta, tá? Então, é um probleminha que a gente vai fazendo devagarzinho, que vai dando certo, né? Ó, antes da gente ir, como sempre, eu deixo um exercício pra você fazer, pra você resolver, que vai falar dos critérios de divisibilidade, tá bom? Então, você pensa, tenta resolver, tá? E na próxima aula a gente desenrola ele. Tudo bem? Eu vou ficando por aqui. Um forte abraço pra você. Inscreva-se aí, pra seguir a gente. Dê like no vídeo. Compartilha a sua dúvida com a gente. Bota no comentário que eu faço vídeo pra você aqui, pra te ajudar, tá? Compartilha esse vídeo com a rapaziada por aí. Tamo junto sempre. Valeu!